Venham cá vaquinhas, chegou a hora de depenar cada uma de vocês, não pera, depenar não que você é cor de galinha Mas eu preciso do coro de vocês, minhas queridas E vamos lá, vamos matando, vai dropando o coro pro pai É assim que eu gosto, nossa eu tô batendo nas vacas que é tudo, eu tô batendo nas vacas que é tudo Eita lasqueira Fala pessoal, eu sou o GuiasGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta em mais um episódio da nossa série de survival Para mais uma aventura, para mais uma alegria aqui E galera, eu já peço de antemão, você que curte a série de survival, mostra pra mim que vocês querem que chegue a 200 episódios galera Deixa seu like aí de baixo do vídeo, vamos tentar passar a meta dos 15 mil likes Eu conto com o apoio de todos vocês pessoal, porque o like é a melhor forma de vocês deixarem aí o seu apoio bacanudo aqui na série, beleza? Então é isso pessoal, vamos que vamos pro episódio de hoje Como vocês podem ver galera, olha o tanto de carne que eu tenho Olha o tanto de couro, porque eu havia falado pra vocês que no último episódio eu ia focar em off em pegar muito couro E muita... não, muita carne não né, carne foi consequência Pra poder fazer brincadeiras de armaduras aqui para a nossa sala de armaduras Que a gente vai estar fazendo aqui, por sinal Eu vou até aumentar essa sala aqui, porque a gente vai continuar Eu queria ver galera, quantos sets eu consigo fazer com todas essas coisas que eu já peguei Eu acho que não é muita coisa, infelizmente não é Sério mesmo, não é lá muita coisa não Mas... ah não! Mano, o que que eu fiz velho? Eu tô usando o Silk Touch em bloco de carvão velho Mais fácil pra pegar isso aqui né doido Boa! Aí galera, vamos continuar abrindo aqui pra gente poder colocar várias armaduras aqui No nosso armário, ah lá Tony Stark, ah lá Homem de Ferro Vamos continuar então na criação desse armário aqui galera E eu construí... opa! Não, não, isso Eu construí espaço aqui pra gente ter mais uma, duas, três, quatro Quatro armaduras pra gente poder brincar aqui com o couro Então vamos lá galera, primeiramente eu vou abrir essas pilares aqui Deixa eu colocar uma tocha aqui pra vocês, iluminar bem Vamos lá, vamos abrindo aqui, abrindo aqui, boa, boa, boa Caraca bicho, quanto cavão! Tá, feito isso, a gente vai vir aqui Vai fazer mais pilares Eu não tô transformando tudo em pilar pessoal Porque eu posso precisar do slab pra decorar teto ou chão Eu não sei ainda, tá ligado? Eu realmente não sei Pera, ok Beleza Ah é agora A gente quebra aqui, certo? E vai quebrar aqui também Ah é galera, também eu vou precisar de pilar pra cá, né? Pra lateralzinha assim Beleza Nossa cara, quanto carvão, velho Se tem um minério que eu não preciso pra nunca mais é o carvão, velho Deixa eu pegar aqui mais pilar Boa Não precisava de tanto, mas eu peguei mesmo assim Eu faço essas coisas Vamos abrir aqui Boa Abre aqui também já de uma vez Aí coloca, quebra aqui Deixa eu ver Eu vou pegar minha picareta de eficiência também pra ir mais rápido Boa A gente põe aqui Quebra aqui Vamos ver aqui galera A gente já pode chegar aqui, por exemplo Nossa, eu tenho Vou precisar de mais slabs Eu acho Ó Mas tudo bem, eu tenho bastante pedra galera Coloca aqui, tá vendo? Fica bem Moderno Esses slabs Acho que ele dá um toque bem legal, cara Boa Aí quebra aqui Não Tudo menos silky touch Chess Boa Aí agora a gente põe aqui também Eu não quero pegar em silky touch galera Que isso não vai ser mais bloco pro meu menu Que já tá muito cheio, cara Boa E agora pra terminar Aqui Boa Aí a gente põe aqui E a gente pode fazer Quantas fantasias de super herói De qualquer coisa que a gente quiser, cara E eu vou utilizar Já que vocês falaram Que estaria numa boa Utilizar as cabeças customizadas Eu vou tentar utilizar Eu não sei se vai funcionar pra 1.9, galera Vamos torcer Aí, tá Beleza Vamos pegar aqui Nossa, velho Não Psycho or Não A gente põe aqui as lanternas Ô, velho Isso que tá legal, hein Caraca, mano Tá muito legal Beleza E agora a gente faz Um monte de armor stand, cara Não, pera O armor stand É só isso aqui Eu acho que não vou conseguir fazer Quase nada de armor stand Pra ser sincero Aqui Nossa, velho Eu consegui fazer dois Eu tenho que precisar de mais madeira É claro Mas Já dá pra colocar um aqui E Sai daqui, meu filho Boa, galera E agora Eu preciso terminar De preencher isso aqui De armor stand Pessoal, vamos começar agora A fazer A decoração Com as fantasias Vamos colocar as fantasias Nos armor stand Fantasia não, né As roupas de super-herói Então No último episódio Eu perguntei pra vocês Se eu poderia pegar As cabeças customizadas Dos super-heróis Pra colocar Lá nos armor stand Até porque Era a única forma Da gente conseguir Essas cabeças A maioria de vocês Falou que não tinha problema Então já peguei Que é a do Link Que é a que a gente Construiu no último episódio E também peguei A do Batman Pra gente fazer Agora, galera O bom de fazer isso também É que a gente poupa couro Porque não precisa fazer Capacete, né Então isso é muito bom Isso é lindo e maravilhoso Peraí E uma bota Beleza Ok Aí Pra roupa do Batman A gente poderia fazer Ela toda de preto Mas tem algumas versões Da roupa Que o peitoral As pernas são cinzas Eu acho que seria interessante Fazer isso também Pra gente poder Dar uma variada Na cor da armadura dele Da armadura Da fantasia Sei lá Como é que a gente Vai chamar isso aqui Mas vamos lá A gente põe aqui A bota Opa, 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 opa Esqueci da tintura preta Beleza A gente vai colocar A bota Obviamente De preto Aí as pernas A gente põe de cinza Claro E também A túnica Aqui, ó De cinza Escuro Perdão Cinza Claro não Viu, galera Cinza escuro Tá Aí agora A gente vem aqui Deixa eu pegar aqui Silky Touch Boa Coloca a cabeça Do Link Ficou muito mais legal Galera E aqui A gente vai colocar A do LeBatman Aê, pessoal Roupa do Batman E do Link Adicionadas aqui Na sala das armaduras Galera, bem legal E vamos fazer mais Pessoal Opa, tô entrando Todo lado errado Vamos continuar Fazendo mais Aqui Os nossos Dois próximos Heróis Galera Um que a galera Gosta muito Que é o Deadpool E o outro que a galera Também gosta muito Que é o Capitão América Então vamos lá Galera, vamos fazer aqui Dois sets Ah, deixa eu depositar Esse capacete verde Aqui antes Senão ele vai ficar aqui Ocupando espaço E espaço Aqui na cabeça Não, 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 não Pera, pera Cara, não era pra ter quebrado Aí, tomara que eu peguei De volta Normal Ufa Tava com medo De ele virar a cabeça De Steve Depois dessa Mas beleza, pessoal Precisamos de botas Cara, é muito caro Fazer essas armadoras De couro, viu Um peitoral Peitoral E duas calças Podia pelo menos Agrupar, né galera Ia ajudar tanto, velho Tá, beleza Ok, vou deixar aqui Deixar aqui Aqui Aí é pras tinturas, ó O Deadpool Os dois são muito simples Na verdade, pessoal Precisa de vermelho Preto E ciano Ok Então vamos lá Pro Deadpool Calça Vermelha Peitoral Vermelho E bota Preta Pronto Deadpool Tá feito Deixa eu consertar aqui Pronto, só ficar organizado Bonitinho Capitão América Bota Vermelha Eu poderia usar ciano Azul também, pessoal Mas se eu fizer o Superman Eu acho que a roupa do Superman Tá mais pro azul E o Capitão América Mais pro ciano, entendeu Ok E ok, galera É claro que essas roupas, pessoal São só uma representação Do uniforme deles Não tem todos aqueles detalhes Que você teria, por exemplo Numa skin do Minecraft Ou uma roupa com mods mesmo Que você consegue adicionar Todos os detalhes do mundo, né Infelizmente não dá Eu tô aqui no Vanilla Então eu posso fazer Eu só consigo fazer O que me é capaz, né Então vamos lá, ó Vamos começar aqui no Deadpool Deadpool Vamos colocar o Deadpool Deadpool aqui, ó Você Você E você Boa Aí a gente vem Coloca Hahaha Que legal Armadura do Deadpool Aqui E aqui Beleza Aí a gente vem aqui Vai colocar Alô Mano Onde foi parar Ah, tá Eu vesti minha calça sem querer Ah, que susto, mano Pra mim a calça bugou e sumiu Boa E boa Galera Eu queria muito Que esse armor stand Você pudesse colocar espada Colocar escudo Ia ser tão legal, velho Por que que eles não mudam isso, né Pessoal Gente Ah, sei lá Aumentar Criar uns bracinhos de madeira Aqui Aí você pode carregar espada E escudo Ia ser muito mais legal Um armor stand Desse jeito Que eu faria o escudo do Do Capitão América Ia ser bem mais interessante Nós ainda temos dois armor stands Galera Então eu peguei mais duas cabeças De super herói Que são a do Iron Man E a do Wolverine Galera Eu vou deixar na descrição do vídeo O site Que eu tô pegando todas essas cabeças Pra vocês pegarem também Lá vocês vão Ah Nas cabeças dos usuários Você pode digitar Qualquer tipo de cabeça Que vai aparecer, galera Digita qualquer super herói Que você quiser, por exemplo Que você consegue Então vai estar na descrição Do vídeo, beleza? Bom Pro Homem de Ferro É vermelho e amarelo Só que eu vou fazer uma parada Diferente pra ele, olha Eu vou fazer a bota Vou fazer o peitoral caríssimo Eu acho que eu vou precisar De mais, né Letter Tune Não vou Vai faltar E galera O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tintura Vermelha Só que em vez de fazer Uma calça amarela pra ele Eu vou fazer uma calça de ouro Legal, né? Calça de ouro Que vale mais Que dinheiro Pronto Ok Aí a gente pinta Esse resto aqui Opa Podia pintar de uma vez só, né? Essa é maravilhosa Ok Vamos guardar Isso aqui E deixa eu ver aqui, pessoal Quanto que eu consigo fazer Ó Peitoral Feito Eu consigo uma bota E ficam me faltando Nossa Fica faltando um couro só Não, peraí, peraí Galera Eu acho que dá pra eu pegar aqui, ó A essa altura As vacas já ficaram velhas Não é possível Já Boa Pronto Eu tinha umas vaquinhas ali Pra serem queimadas Deixa eu aproveitar E pegar carne de uma vez Por que eu não peguei a carne? Boa Isso aí, bichão Beleza Aí a gente entra aqui de novo Né? Vamos voltar aqui a craftar Falta faltando a calça A roupa do Wolverine Eu vou fazer aquela Classicona dos X-Men Que é amarela E azul E preto Sei lá Eu lembro de amarela e azul Na verdade Deixa eu depositar Não, eu girei o ferro Pra ver errado Ok Então eu vou precisar de amarelo E azul pro Wolverine A bota do Wolverine Vou fazer de azul E o resto todo De amarelo E lembrando que vocês podem deixar Nos comentários, galera Os pé-heróis que vocês gostariam De ver aqui, beleza? Ah, Jess, coloca o Hulk Ah, Jess, quero o Spider-Man Vocês vão falando E eu vou colocando, ok? Vocês decidem, galera Aqui, olha Eu movi O Deadpool Pra cá, galera Porque eu tinha a pretensão De fazer o Super-Homem aqui Mas não tem cabeça customizada Do Super-Homem Que na verdade Pode ser É a cabeça de um homem normal, né? Mas tudo bem Eu vou colocar aqui, então Eu vesti de novo, velho Eita Vou colocar aqui Isso Isso Colocar o Wolverine aqui, então Boa A gente põe a cabeça dele Ah, que legal, velho Tô adorando isso Tô adorando Aí agora a gente põe Le Homem de Ferro Pra fechar Com Garbo e Elegância Aê Galera, então nós já temos aqui Ah, um, dois, três, quatro, cinco Seis super-heróis Sendo que um deles é de videogame, né? Que é o link Eu fiz questão de colocar o link, pessoal Porque É a minha série favorita de jogos Então eu fiz questão de colocar ele E o resto, por enquanto aqui São todos super-heróis Mas a gente pode fazer uma galeria enorme aqui Com todos os personagens que a gente quiser Agora, galera Eu estou aqui no Nether Pra poder pegar mais quartos Porque eu quero focar Epa Epa, epa, epa Lá vai o chumbo No guest Morreu Nem me viu Destruir ele E agora no Magma Cube Porque eu quero focar na decoração lá Da nossa construção, velho Que tá muito feinha, né? Vamos ser sinceros Deixa eu só pegar esse Magma Cube aqui Que não é todo dia que a gente Encontra o Magma Cube, né? Deixa eu pegar os itens dele Dropa aí, filho Dropa Dropa a coisa pra eu Boa, boa, boa Galera Dropa alguma coisa Dropa porcaria nenhuma Nem sei se esse bicho dropa alguma coisa Mas, como eu disse Eu vou pegar aqui, galera Bastante quartzo Pra gente poder focar Na decoração Que tá bem feinho Aquela sala ali ainda, né? A nossa sala do armário Porque Só tem cobblestone Terra e pedra Tá feio Então Eu vou fazer uma decoração bem legal Com o objetivo de ficar bem futurista também Bem futurístico Moderno Vocês vão ver Vai ficar legal A gente tem um projeto em mente na cabeça Eu só realmente preciso pegar aqui Bastante Mas bastante mesmo Quarto Boa Peguei bastante quartos aqui Eu vou fazer bastante pilar, galera Porque É basicamente O que eu vou usar Eu não vou usar mais Eu achei que eu ia usar slab de quartos Ou escada Mas eu não vou utilizar Eu vou também aproveitar A oportunidade Pra pegar aqui O purple block Vamos utilizar o purple block, galera Uma boa oportunidade aí De utilizar ele Vamos lá, galera Vamos descendo E vamos ver quanto que a gente vai precisar Porque como eu tô com o purple block escasso Eu não quero fazer mais o que deveria Tá Vamos começar aqui primeiramente Passando Pilares na lateral Assim que eu acho que vai ficar interessante Boa Aí a gente passa aqui em cima também Boa Vamos pegar aqui mais um pouco Sei lá Aqui acho que talvez dê Talvez não Não sei Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Onze, doze, treze Tá Gastamos treze blocos São treze blocos Aqui a gente quebra E coloca mais Boa E aqui a gente quebra Coloca mais Nossa, vai dar certinho Sério? Olha que maravilha Beleza Já tá com um aspecto bem mais agradável Aqui, olha Esses tetos aqui Eu vou quebrar todos eles Todos eles mesmo E aí A gente vai colocar aqui Slab de pedra também Pra manter a unicidade da construção Se tem parede de slab de pedra aqui Aqui Então vamos manter Boa Aqui 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 E esse aqui já tá feito Ok Próximo passo A gente vem aqui, ó E vai colocar Purple Block Isso aqui Velho do céu Isso aqui vai sair caro Ok E aí a gente põe Aqui também E fica com um aspecto Bem futurista Bem moderno Também, né Deixa eu ver Acho que Doze Doze rola Doze rola Tomara que sim Tomara que sim Tomara que sim Não, não rolou Por causa De dois slabs Acontece Galera, acontece E aí, ó Olha como é que ficou Galera Olha que aspecto interessante Que ficou Ficou bem melhor, olha Aí você vai passando E vai vendo Todas as armaduras Agora vou ser sincero Com vocês, galera Eu não sei se eu quero Colocar vidro Não, velho Eu não sei se ficou melhor O que vocês acham, galera? Com ou sem vidro? Eu não sei, galera Eu realmente não consigo Decidir Qual dos dois Fica melhor Eu acho que Sei lá Até a hora que parece Que sem vidro Fica interessante Até a hora que parece Que com vidro Fica interessante E também, galera Falta a decoração Dessa parede aqui Como eu disse Eu não vou explorar Eu não quis explorar ela Porque, olha só Aqui, ó Peraí, deixa eu ver Acho que aqui já está até limpo Já Não sei Se eu escavar aqui Eu vou sair na escada Que leva para as nossas minas Então isso vai dar problema Vai dar conflito Mas, pelo visto A gente pode pelo menos Fazer uma decoração aqui Mas eu não sei decorar o que, velho O que eu poderia colocar Nessa parede aqui Se vocês quiserem Deixar alguma sugestão aí Fica à vontade Ou a gente pode só encher De purple block Ou quartos mesmo E deixar sem prisão Ou slab de pedra, né? Slab de pedra É, seria uma boa aqui também Nós estamos de volta aqui, galera No Tempo dos Inscritos Para revelarmos Os oito novos participantes Do nosso templo, pessoal Então vamos conferir o nome deles Lã Amarela Gabriel Figueira Verde Limo Guilherme Silva Magenta Isabel Menezes Marrom Kalel Borges Vermelho Pierre Alessio Azul Rafaela Freitas Ciano Tiago Rosendo E Roxo Yasmin Augusto Se você quer ter a chance Ter o seu nome bacanudo aqui Junto com essa galera, pessoal É muito fácil Muito simples Basta você curtir a fanpage Do canal no Facebook Que é JazzGhost Oficial Eu vou postar esse episódio Do nosso survival Lá na fanpage Aqui que vocês fazem Vocês clicam no botão De compartilhar Compartilhou o vídeo? Vocês vão na seção de comentários Do vídeo Lá na fanpage Vai colocar o seu nome E a cordalã Que você gostaria de ter aqui No nosso survival Beleza? Então é isso Galera Conto com o apoio de vocês Continuem deixando o like Se vocês querem ter mais episódios Do survival Vamos sentar Passando a meta Dos 15 mil likes Tamo junto Pessoal De coração mesmo Tamo junto Aí sempre Um grande abraço A todos vocês Falou E fui Tchau galera